Moçada, vamos então para o palpitômetro da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não vale secar, hein? Secar o palpitômetro é dose, é dose, não vale secar, é palpitômetro, é brincadeira, é palpite. Eu não sou muito feliz do palpitômetro, realmente compreendo, mas vou tentar palpitar mais um pouquinho sobre os resultados desta 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas fazendo para você aquele pedido, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele joinha aí, de participar, mandar o teu comentário, manda o teu palpitômetro também, discorda ou concorda do meu, não há problema, vamos em frente ao bom, o bom é a diversão, o bom é se divertir com o futebol, num movimento como este do palpitômetro, tá certo? Vamos então a ele. Os jogos do sábado são os seguintes, às 17h, Atlético Goianiense e Chapecoense. Eu vou marcar o Atlético Goianiense, vou indicar o Atlético Goianiense, eu acredito que ninguém vai discordar desta indicação do Atlético Goianiense contra a Chapecoense. As 19h, Grêmio e Bahia. Bem, este é um jogo complicado. É um jogo onde vale o desejo do torcedor gremista, vale o desejo do torcedor baiano, vale a observação, a situação de cada um dos clubes na competição. O Grêmio está na zona do rebaixamento, o Bahia próximo dela. Mas tem um fator aí que pode sinalizar para um empate para este jogo, que é o seguinte, o Grêmio até agora não venceu duas vezes consecutivamente. Conseguirá vencer consecutivamente o seu jogo contra o Bahia depois da vitória sobre o Cuiabá? É uma possibilidade difícil, mas na lei da probabilidade é difícil. Mas você pode colocar a vitória do Grêmio, pode colocar a vitória do Bahia. Eu coloco empate neste jogo. O outro jogo, 21h do sábado, Juventude e Fortaleza. O Juventude fez um belíssimo jogo contra o Galo e não venceu por uma dessas injustiças do futebol. Vai enfrentar o Fortaleza, que já veio a Caxias este ano pela Copa do Brasil, eliminou o Caxias da Copa do Brasil, mas num jogo quando o Caxias foi sacrificado também pela arbitragem. Eu acredito que o Juventude vencerá o Fortaleza, para dar o troco para o Fortaleza daquele jogo lá do Caxias. Esta é a minha ideia. E os jogos de domingo? Bem, nos jogos de domingo nós teremos às 11h da manhã Palmeiras e Cuiabá. Palmeiras, não há o que discutir, não há. Às 4h, Ceará e Flamengo. Eu acredito no Flamengo. Flamengo, sim. Acredito que o Flamengo vença o jogo. Também às 4h da tarde, Furacão e Corinthians. Eu vou de empate nesse jogo aí. Um empatezinho para Furacão e Corinthians vai bem. Às 18h15, Santos e Internacional. O Santos não pode estar mais despetaçado do que está. E o Inter vem respirando bem, vem dando seus sinais vitais de recuperação. Tem aparecido com frequência. Eu vou acreditar na vitória do Internacional diante do Santos. Às 20h30, Esporte e São Paulo. Esse é o jogo que o São Paulo deverá vencer. Deverá vencer e o Esporte permanecerá na zona do rebaixamento. E o São Paulo vai dar uma disparada. É o que eu estou imaginando. O que eu estou imaginando. Muito bem. Não esquece de dar aquele joinha aí, hein. Dá o joinha, dá o like, ativa o sininho. Inscreve no canal se não está inscrito. Vamos para os jogos da segunda-feira. Às 20h, América, Mineiro e Bragantino. É o Bragantino. É o Bragantino. Às 20h, Fluminense e Galo. É o Galo. É o Galo. É o meu palpite, então, para este jogo. Somando todos os outros palpites que eu apresentei, está feito o palpitômetro para a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço.